A noite de premiações começou animada com a turma dos Anjos da Alegria, que agitou a galera que estava no ermirão em mais uma edição do Prêmio Inovação da Univale. Os projetos foram divididos por categorias. Na opção Cursos, a fisioterapia inovou com a amostra de talentos do programa CAIG. Sem dúvida, eu acho que emoção é a palavra mesmo que define o momento. Então, é com muito orgulho que a gente traz o projeto CAIG, evidências do sucesso que o projeto vem tendo no decorrer desses anos de existência. Já na categoria Intercursos, as turmas da Farmácia, Agronomia e o Departamento de Comunicação lançaram o sabonete hidratante com leite de cabra, produzido dentro do campus. Nós temos uma ideia na cabeça, temos o material, o incentivo da universidade, da fundação para poder criar e resolvemos fazer o melhor que pudemos, como o professor Cortella conta. E é muito gratificante receber essa premiação, é um reconhecimento do nosso empenho, do potencial daquilo que nós podemos fazer. Valeu, muito obrigado pela fundação, pela universidade, pelo reconhecimento do nosso trabalho. E na categoria Setores, o programa Um Minuto, que teve como base a formação continuada de coordenadores e gestores técnico-administrativos, foi destaque nesta noite, também foi premiado. Todo o programa foi desenvolvido com base vivencial, tudo o que nós propusemos para a equipe foi vivenciado através de dinâmicas, um momento bem interessante, cremos que foi muito positivo. Promover ideias que movem o futuro. Esse foi o tema da oitava edição do Prêmio Inovação. Com base nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, foram premiados 18 projetos que buscaram inovar, dentro e fora da universidade. O Prêmio Inovação é para valorizar essas ações, tanto de professores quanto de profissionais administrativos, que eles desenvolvem dentro da sala de aula ou nos setores. A gente sabe que são inovadoras, mas muitas vezes ficam alívio do setor ou de sala de aula. Então a ideia é realmente valorizar e tornar público tudo o que é feito. E depois de tantas premiações, é hora de curtir e aproveitar a festa, preparada com muito carinho, simbolizando as boas-vindas a esse time de sucesso. Não dá para controlar, não dá, não dá para planejar. Eu ligo o rádio e lá, lá.